Escorrega, escorrega, escorrega com o bumbum Escorrega, 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 escorrega com o bumbum Novinha, safadinha, MC para pi que fez pra tu Quero ver, quero ver, tu escorregando com o bumbum Quero ver, quero ver, tu escorregando com o bumbum Já passei um pouquinho de óleo pra você deslizar com o seu bumbum Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, tu escorregando com o bumbum Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, tu escorregando com o bumbum Escorrega, tu escorrega Cá, 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 cá Novinha, safadinha, em si, para pi, que fez pra tu Quero ver, quero ver, tu escorregando com o bumbum Quero ver, quero ver, tu escorregando com o bumbum Já passei um pouquinho de óleo pra você deslizar com o seu bumbum Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Quero ver, tu escorregando com o bumbum Escorrega, tu escorrega Escorrega, tu escorrega Me escurreda, me escurreda, me escurreda, me escurreda Chama, 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 chama Ô chuchuca, ô chuchuca, o cara, o cara de boba O cara de boba Senta, senta com tudo novinha Agora monta, monta, monta por cima da rota Tenta no colo do bicho 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 Vamos chamar, vamos chamar Vamos chamar, vamos chamar Essa é a hora do teu movimento Colhou desafia pra toda, pra toda, pra toda, pra toda, pra toda Novinha Ela faz quadradinho pra baixo Ela faz quadradinho pra cima Ela faz quadradinho pra baixo Ela faz quadradinho pra cima Ela faz quadradinho pra baixo Ela faz quadradinho pra cima Essa moda é com darginha Ela faz quadradinho pra baixo Ela faz quadradinho pra cima Ela faz quadradinho pra baixo Ela faz quadradinho pra baixo Ela faz quadradinho pra cima Oi! Oi, novinha Oi, novinha Senta essa bunda no chão, vai Oi, novinha Sensualiza, sensualiza, sensualiza Sensualiza, sensualiza, sensualiza Vem, vem cá, vem cá, vem cá Vem, vem cá, vem cá, vem cá Vem, vem cá, vem cá, vem cá Empina a bunda e começa a dançar Empina a bunda e começa a dançar Empina a bunda e começa a dançar Já que essa tá estourada Empina a bunda e começa a dançar Já que essa tá estourada Empina a bunda e começa a dançar Oi novinha, Oi novinha Senta essa bunda no chão, vai Oi novinha Sensualiza, sensualiza, sensualiza Sensualiza, sensualiza, sensualiza Vem, vem cá, vem cá, vem cá Vem, vem cá, vem cá, vem cá Vem, vem cá, vem cá, empina a bunda e começa a dançar Empina a bunda e começa a dançar Empina a bunda e começa a dançar Já que essa tá estourada Empina a bunda e começa a dançar Já que essa tá estourada Empina a bunda e começa a dançar O DJ aqui do baile faz geral perder a linha Os moleque representam Os moleque representam Os molequinhos representam a balança nas barraquinhas O DJ aqui do bairro faz geral perder a linha Os molequinhos representam Os molequinhos representam Os molequinhos representam a balança nas barraquinhas O DJ aqui do bairro faz geral perder a linha O DJ aqui do bairro faz geral perder a linha O DJ aqui do bairro faz geral perder a linha É o MC Magrinho lançando uma nova dança Diretamente de Cuba Sucesso que Cuba lança Lança Cuba, lança Lança Cuba, lança Lança Cuba, lança Quero ver Cuba lançar Lança Cuba, lança Lança Cuba, lança Lança Cuba, lança Quero ver Cuba lançar Cuba, lança Vai mulher, vai! Lança Cuba, lança Lança Cuba, lança Quero ver Cuba lançar É o MC Magrinho lançando uma nova dança É o MC Magrinho lançando uma nova dança Lançar Cuba, Cuba lança, Lança Cuba lança, Lança Cuba lança, Quero ver Cuba lançar Lançar Cuba, Cuba lança, Lança Cuba lança, Lança Cuba, Lança Cuba lança, Quero ver Cuba lançar Todo mundo está rando, vai! Os moleques são sinistros e que não são de bobeira A trezentos por hora sim Sarra pra esquerda Sarra pra direita Sarra pra esquerda Sarra pra direita sim Sarrei 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 As menina e os meninos estão dançando essa treta Desculpa assim das antigas sim Sarra pra esquerda Sarra pra direita Sarra pra esquerda Sarra pra direita sim Sarrei 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 A menina tá embraçada E não são de bobeira O moleque atrás dela sim Sarra pra esquerda Sarra pra direita Sarra pra esquerda Sarra pra direita sim Sarrei 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 A nossa pegada é firme O coração de ela nesse tempo Onde está saindo na vida Vai! Essa aqui o nego veja Pra você e pra sua colega Vai! 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 Senta na jeba, na jeba Senta, senta na jeba Senta na jeba, na jeba Senta, senta na jeba E quem soube é dançar Faz a coreografia Bunda pra baixo 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 Bunda pra cima Essa aqui o nego feixe, pra você e pra sua colega Vai, 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 senta na jeba, na jeba, senta, senta na jeba Senta na jeba, na jeba, senta, senta na jeba Essa vai pra tu e também pra tua colega Senta na, 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 senta na jeba Senta na jeba, senta na jeba, senta na jeba E quem suba dançar faz a coreografia Bunda pra baixo, bunda pra baixo, bunda pra baixo, pra baixo, pra baixo De rolê dentro do baile, bate de frente com a mãe Falou que tava solteira, que me esperava na esquina E falou Qual foi novinho, vou falar pra tu saber Deixa eu sentar pra você Deixa eu sarrar em você Fala pra mim que não vai machucar Jura pra mim que não vai me esquecer Deixa eu sentar pra você Deixa eu sarrar em você Fala pra mim que não vai machucar Jura pra mim que não vai me esquecer 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 Até o dia clarear Preste atenção, roupa bem reto Eu vou te levar às alturas Vai mulher Vai descendo no cue Deixa eu sentar P潛cha o Bino com a bunda Oi P潛cha o Bino com a bunda Oi Oi Desce no pão Sobe com a bunda Desce no pão Fábica a bunda É assim, mulher Desce no pão Sobe com a bunda Desce no pão Fábica a bunda É assim, mulher Baluta BALUCA Ela vai pra rua na intenção da aventura Tudo se passa por ela e ela se catuca Cheguei no ouvido dela e falei BALUCA Não adianta ficar com ciúme Nem precisa ficar com inveja Se tu acha que tu é capaz Vem sentando melhor do que ela Bica com a bunda Senta com a bunda Bica com a bunda Senta com a bunda Bica 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 com a bunda Carimba, 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 boneca e quica Olha para o DJ, olha, 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 olha para o DJ Carimba, 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 boneca e quica Carimba, 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 boneca e quica Qual foi? Vai começar a botaria no ritmo gostosinho Quero ver todas as mulheres no baile fazendo assim Joga bunda em mim Joga bunda em mim Oh, na vinha safadinha eu quero ver olhar para mim Quer deixar um negão maluco é só você fazer assim Joga bunda em mim Joga bunda em mim Joga bunda em mim Pr 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 Boca 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 !!!! Vem com o chubim da mulher, vamo começar a mexer com a bunda Esse é o novo aquecimento, pra vocês mexer com a bunda Esse é o novo aquecimento, pra vocês mexer com a bunda Bunda, 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 bunda Tala tumba, tala tumba, tala tumba Tala tumba, tala tumba, tala tumba, tala tumba, tala tumba O chubim tá lançando, pra salvar de para as putas Essa tu fica de quatro Me pima, me pima, me pima na bunda Tala tumba, tala tumba, tala tumba, tala tumba Esse é o novo aquecimento, pra vocês mexer com a bunda Tala tumba, tala tumba, tala tumba, tala tumba, tala tumba, tala tumba O LJW tá cantando O LJW pro cantar pra você que é putaria, vai mulher vai! Vai descendo no pau. Vai descendo no pau vem subindo com a bunda. Vai, vai Vai descendo no pau. Vem subindo com a bunda. Vai, vai. Tchau. Vem subindo com a bunda, ela desce no pau, sobe com a bunda. Ela desce no pau, sobe com a bunda. A novinha perdendo a linha, ela vem pra frente, ela puxa e solta, ela cai em cima da minha pica. Na vinha do pés universal, olha se fica na cronografia Ela cai, ela cai, ela cai, ela cai, ela cai na pica Na pica, 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 na pica Abre espaço, pros caras do momento, que mete e joga dentro, e faz você se apaixonar De abertombe, de cristão é de arde, é melba, era o postale Os caras vão pirar, babá, quando eu passar Com o carro da moda, a mulher da hora, ai de vagabundo roubiçar Ela tá com o cheiro que faz os caras pensar besteira Dá de vitória, cinco titio, ante o Carolina Regreira E o bonde de Tommy, Lacoste e Diocle Tem a Lamborghini e a Land Rover Vê quem nasceu pra ser cu, nunca vai ser pica Numa firma pobre, a sua firma rica As mulheres que eu pego, são mulher do meu bolso Faz amor comigo, pede pra tirar foto com o ouro Abre espaço, pros caras do momento, que mete e joga dentro, e faz você se apaixonar De abertombe, de cristão é de arde, é melba, era o postale Os caras vão pirar, babá, quando eu passar Com o carro da moda, a mulher da hora, ai de vagabundo roubiçar Ela tá com o cheiro que faz os caras pensar besteira Dá de vitória, cinco titio, ante o Carolina Regreira De abertombe, de cristão é de arde, é melba, era o postale Os caras vão pirar, babá, quando eu passar Com o carro da moda, a mulher da hora, ai de vagabundo roubiçar Ela tá com o cheiro que faz os caras pensar besteira Dá de vitória, cinco titio, ante o Carolina Regreira Eu, eu, eu gasto mesmo, compro tudo que tenho direito Meu carvão é meu dinheiro, acabei de encomentar A tal da Santa Fer, falando de fé A minha de febre, ligou com a minha amante Jogou minhas roupas, fora rasgou minha camisa da Armani Quebrou meu Megane, só por causa do abuso Agora minha fiel é minha amante Vem, 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 vem A minha boca é garagem de bebida Estaciona o uísque e tequila, hoje o bonde vai embrasar Uma novinha olhou no meu pescoço E comentou com a amiga, olha o cabide de ouro Fui pro palco, soltei a minha voz Nós que faz o dinheiro, e dinheiro não faz nós Acaba a balada, chamo a safada, levo pro hotel e ela tira a roupa Bondi dos caichurros, empurrando nas cachorras Eu gasto mesmo, compro tudo que tenho direito Meu carvão é meu dinheiro, acabei de encomentar Caratal da Santa Fé, falando de fé A minha de fé brigou com a minha amante Jogou minhas roupas, fora rasgou minha camisa da Armani Quebrou meu Megane, só por causa do abuso Agora minha fiel é minha amante Vem, 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 vem A minha boca é garagem de bebida Estaciona o uísque e tequila, hoje o bonde vai embrasar Uma novinha olhou no meu pescoço E comentou com a amiga, olha o cabide de ouro Fui pro palco, soltei a minha voz Nós que faz o dinheiro, e dinheiro não faz nós Acaba a balada, chamo a safada, levo pro hotel e ela tira a roupa Bondidos caixouro empurrando nas cachorras Bondidos caixouro empurrando nas cachorras Bondidos caixouro empurrando nas cachorras